E daqui, para me estirei O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Olha como vocês estão ali, por favor aviamos. Os caminatas têm um paciente para receber. 一 Olha aí, 1 circuito, 3 circuitos, 1 circuito e 1 circuito e 1 circuito, 1 circuito e 1 circuito. para ser mais um eu operatei a minha eu 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 o meu filho a minha eu sou já eu tenho aqui o meu filho eu tenho eu tenho não sei eu tenho eu tenho eu tenho o 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